Conhecer as mulheres intimamente sempre foi um diferencial de Dermacid. É assim desde o lançamento, em 1984, do primeiro produto da marca, feito para as mamães e bebês. Depois, em 2001, com o relançamento do Infantil e do Femina, o primeiro sabonete íntimo feminino de uso diário. E foi assim também o ano passado, com a chegada do Delicata, a fragrância que rapidamente conquistou as consumidoras. Não é por acaso que Dermacid é uma marca tão importante. Além de manter a liderança, no mês de agosto de 2007, chegou à 15ª posição de todo o mercado farmacêutico, entre as mais de 10.500 marcas. O que isso quer dizer? Mais de 6 milhões de unidades vendidas somente em 2007. E um crescimento incrível de faturamento, passando de 5 milhões em 2001 para 68 milhões em 2008, segundo as previsões. Dermacid Pocket é um complemento do Dermacid Femina. Terá como público todas as consumidoras do sabonete íntimo. E se ele já vende milhões de unidades por ano, imagine o potencial das vendas de Dermacid Pocket. Se o mercado vende uma média de 12 milhões de unidades no ano, e cada mulher toma um banho por dia, usando 5 ml, isso dá uma média de 9 frascos por mulher no ano. Assim, descobrimos que temos mais ou menos 1 milhão e meio de consumidoras de sabonete líquido. Agora imagine se todas resolvem estender sua higiene íntima para além do banho. Números infinitamente maiores que o do mercado de sabonete líquido. Sem falar que o segmento de higiene íntima é um dos que mais crescem em todo o Brasil. Mas para ajudar ainda mais, Dermacid preparou uma grande campanha de comunicação com anúncios nas principais revistas femininas, materiais de ponto de venda para as farmácias, além de materiais exclusivos para médicos, ginecologistas e pediatras de todo o Brasil. Só a marca que melhor entende a higiene feminina poderia trazer esse potencial de venda para você. Afinal, Dermacid é, em disparado, a marca mais lembrada espontaneamente por médicos e consumidores. Tem uma formulação que não agride a pele, é líder absoluto de mercado e está sempre em busca de inovações.